Olá, olá, olá! Olá, professora! Primeira vez que eu sou a primeira a entrar. Eu vi, cara! Você já estava aqui. Quase que você estava aqui antes de mim. Muito bom! Assim que eu gosto. Pontualidade. Olá, pessoal! Olá, 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 olá! Oi, miss! Olá! Boa tarde! Olá! Olá! Você está tomando sorvete hoje? Hoje eu tomo muito sorvete tudo. Oi, Sô! Tudo bem? Sorvete tudo. Olá, Rebeca! Olá, todos! Como você está hoje? Você está bem? Como vocês estão? Todo mundo bem? Todos bem? Todos bem? Todos se sentem bem? Estão bem! Estão bem! Ok! Muito bem! Você já percebeu que a cada palavra ou frase que você fala, a gente lembra de alguma música do TikTok. Você jura? Ai, que eu sou uma pessoa muito digital influencer, gente. Fazer o quê, né? Oi, Sô! Hello! Fazer o quê? Está tendo mil... Amores, enquanto vocês estão entrando, vão pegando o livro. Vou reforçar para vocês que hoje eu vou mandar para vocês um vídeo para vocês fazerem aquelas duas páginas de escrita, tá? Que a gente não vai fazer junto. Eu comentei com vocês, né? Vai essa semana para vocês fazerem. Não tem prazo. Vocês podem fazer com calma. Hein, Miss? Com tranquilidade. Hello, professora. Hello! Quem quiser fazer isso na semana, pode. Quem quiser fazer só no próximo, pode. Pode fazer a meditação, não é, Miss? Oi? Pode fazer até a meditação. Fazer uma meditação, ficar preparado para a vida. Isso mesmo. Na verdade, gente, é importante que vocês façam, sim, mas não precisa ser correndo. Porque, na verdade, as últimas vezes que a gente fez isso em aula online, eu senti que não foi tão bom quanto poderia ser. Vocês ficam sob pressão para produzir um texto dentro do horário de aula e aí acaba produzindo meio quem é. Então, eu prefiro que vocês façam no tempo de vocês, com calma, e aí eu acho que vai ficar um pouco mais viável, tá? Se vocês não gostarem tanto, vocês me avisam que no próximo bimestre a gente troca. Mas eu acho que vai ser um pouco melhor assim. Oi, professora. Hello, Bia. E aí, gente? Como é que vocês estão? A gente tá sozinha. Ô, senhora, eu tenho uma pergunta para você. Até duas, amor. No quarto bimestre, lá no... Esqueci o... Lá no joguinho que você fala de inglês para a gente praticar o que a gente aprendeu na aula. Aquele joguinho que eu faço para vocês no site? Câmbio e minha mãe liberou agora. Oi, professora. Eu não me lembro se você não liberou tudo. Verdade, professora. Eu ia falar isso para você na aula. Gente, deixa eu olhar, então. Tem um negócio que você não liberou os jogos e acho que eu digo é mágica. Ah, jura? Vamos ver. Sim. Vamos olhar agora. Vocês conseguem enxergar ou só eu consigo enxergar? O professor... Eu também não. Mas eu vejei. Eu entrei lá e falei assim, ué, por que tá 50%? Ah, você só tem 50% porque a teacher é boba. A teacher é uma pessoa tapada que esqueceu. Mas eu liberei, gente. Eu acho que deu algum ruim mesmo. Vamos ver. Junior Time Level 5. Tá aqui. Cadê o botão de entrar? Aqui. Vamos lá. Quinto ano. Tá aqui. Professora, eu tenho uma pergunta. Até duas, amor. Pode falar. Tá. A gente tem trabalho para fazer, para entregar já ou não precisa? Ou se você vai falar? Aquilo que eu mandei... Eu mandei para vocês... Eu acho que eu tô esquecendo de algum trabalho. Gente, não é que eu não liberei mesmo? Olha a louca. Eu preciso te mandar aquele lado dos animais. Tô liberando o outro. Tô liberando o Cambridge. Eu liberei da unidade 6? Não, do 5. Ah, é da 5 que faltou, né? É que você... É, no 4 você não liberou tudo. Oi, Liz. Você já pulou para 5. No começo da 5. Ai, que doida. Agora que eu vi... Gente, ai, que pessoa maluca. Oi, Liz. Não, mas esse aqui eu acho que é longe de... Ué, Liz, cadê a sua câmera? Ela sumiu de novo, cara? Liz, eu já volto, tá? Tá bem. Agora sim. Tô bem. Não faça nada ainda. Não, eu tô só liberando o dever. Gente, na verdade eu acho que eu liberei esse dever, mas eu devo ter feito errado. Devo ter colocado data, né? Porque essa pessoa é muito inteligente. Eu já tô liberando de novo, tá? Ele deve ter fechado pra vocês por algum motivo misterioso. Então, ó, agora a 4 tá inteirinha liberada, do jeito que deve ser, do jeito que a gente espera. E a 5... E a 5... Já liberei até o Grammar, tá? O resto eu vou liberar essa semana. Voltei, voltei. Mas, gente, assim... Quando é a prova de inglês? A calendário de prova vai ser enviada essa semana, meus amores. Eu também não tenho a data certa, porque isso que faz a coordenação. Hoje tinha pra entregar dever, né? Ó, não sei. Vocês que são meus chefes, então vocês que me falam. Tinha. Tinha, Lairoge? Tinha notebook. Sim, tem que colocar aqui. Então, contem pra mim, o que que era o dever? Deixa eu ver. Era o livro. Não lembro. Era o activity book. Activity book. Página... Página... Acho que... 49. Ó, página 49. Página 49. Ah, é o dado ali de cima. Né? É toda a página. Então, ó, eu só vou passar as respostas pra vocês, hein? Porque vocês já deveriam ter feito. Vamos começar com isso, então. Eu só não fiz as cinco porque eu não entendi, tá? A gente faz junto agora. Número 3. Look and count. Eu vou pegar o livro. É qual dos dois, senhora? Activity book. O livro que não é tão colorido quanto deveria ser. O livro azul. Esse mesmo. Obrigada. Na página 49. Eu vou fazer uma coisa que você sabe. Do dever. Se eu sei o quê? O que eu te perguntei. Ai, Jesus. Eu já esqueci. O que você me perguntou, Beatriz? Socorro. Eu perguntei. Eu falei... Do trabalho, do trabalho. Lembrei, lembrei, lembrei. Então. É assim, ó. O projeto, o trabalho de vocês, o ter um de vocês, são todos os projetos que a gente fizeram o bimestre. Nós já fizemos um deles, que foi aquela timeline... Timeline, não. Aquela... Aquele mind map dos animais. Mammals, amphibians. Vocês lembram disso aí, né? E isso é uma parte do T1. A próxima parte não foi liberada ainda. É só quando a gente terminar essa unidade. Aí eu passo e vocês fazem. Tudo isso não tem um prazo, tipo, cada um o seu. Vocês podem entregar tudo até o fim do bimestre. Eu dou a nota e ele entra na nota do T1, tá? Então, você já entregou o seu. Tá. Eu acho que eu já te entreguei, né? Já. As duas já entregaram. Então, tá tudo bem. Tá tudo beleza. O próximo aí, vocês entregam quando eu mandar o próximo. Eu não vou ter muito tempo pra fazer tarefa. Ai, todas nós, Aline. Eu acho que eu vou pra casa da minha irmã. Você vai pra casa da sua mãe? Irmã. Da irmã. Eu tenho uma irmã mais velha. Ah, você tem uma irmã mais velha. Ah, entendi. Aí você vai tá lá, né? Badalando com a irmã. Então, não vai ter muito tempo. Tô entendendo. É verdade que eu tenho três irmãs mais velhos. Nossa, irmã. Bastante irmão, né, gente? Olha que família grande. Todo mundo achou a página? É. Ô, senhora, esse daqui é pra que dia? Esse é pro dia que você me mandar, Guilherme. Até o fim do bimestre. Se você já quiser mandar, já pode. Eu já dou nota. Mas se é o meu irmão, aquele, o Nicolas, que ele morreu, ele estivesse vivo, eu também ia ter dois irmãos. Olha, eu não tenho nenhum. Vocês estão tendo irmão pra dar, pra vender, e eu aqui sem nenhum. Vamos lá. Eu só tenho uma, sora. Number one. I have tea for lunch. Espera aí, sora. Aqui tava travado. Qual que é a página? Ai, amor. 49. 49. 49. Nós estamos no activity book, página 49, fazendo o exercise 3. Claro que você pode falar. Fica mais do que a vontade. Você tá na primeira ou tá na segunda? Eu tô na number one, que já deve tá feita pra vocês, mas eu não tenho a resposta. A number one é usually. Como é, sora? É usually porque a gente tá falando de tea, e tea a gente tem one, two, three, four, né? Então, como a gente tem one, two, three, four, a gente vai colocar o usually, que tava ali no 3x4, né? Então, ó, aqui, tea. Eu vou usar cores pra vocês não se perderem, tá bom? Beleza. Vamos pra number two, então, que a Mária Vitória vai fazer. Eu? E aí, sora? Ué, não é você que queria fazer, não? Tô doida? Aham, quero um... Ela quer falar. Então vai, pode falar. Never. Vamos lá, a gente tem milk for lunch. Aqui a gente tem cinco copinhos de milk, yes, five glasses of milk. Mas é lunch? Não. Então, a gente vai usar never. Muito bem. Never. Posso falar que eu coloquei na três? Sim, senhora. Ó, vamos lá. Então, agora três. A três a gente tinha fish, né? Então, pode ir, pode ler. Eu coloquei always. Vamos lá. Então, nós temos a always have fish for dinner. Porque aqui em dinner, nós temos one, two, three, four, five, six fish. Faz sentido. Depois eu vou colocar o check aqui pra ver se vocês estão certos. Por enquanto, faz sentido. Alguém quer ler o for? Eu. Eu. Pode ler, Rebeca. Eu. Peraí, 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 Rebeca. O que que é, Gi? No três é... Eu coloquei never no três. No três você pôs never. Mas ele não tá falando fish e dinner, Gi? E aqui em dinner não tem seis peixinhos? Sim. E aí quando é seis não é always? Sim. É, então. Tem que ser always. Vai, Rebeca. Pode ler o de coffee. I sometimes have a cup for breakfast. Bom, a gente tem one coffee aqui na coluninha de breakfast. Então, faz sentido. Eu coloquei sometimes. Sometimes. Vamos ver se é never, Gi. A gente tem na coluninha do breakfast uma xícara de café. Se tem one cup of coffee, a gente tem que usar aqui na tabelinha. Ó, sometimes. Porque é one. Nora. Viram? Fala, Lu. Posso ler a cinco? Claro que sim. Lu vai ler a cinco, então. Que é com apples. Claro. Não é apples. É, né? Isso. Number five é com apples. Pode ler, Lu. Why was apples for breakfast? Bom, a gente tem one, two, three no breakfast. E três a gente tá escrito aqui que é usually. É usually. Então, tem que ser usually. Porque é three apples, né? One, two, three na coluninha do breakfast. Ok. One, two, three. É usually. Agora que vocês fizeram junto, vocês entenderam o que era pra fazer e onde estão os erros? E tudo bem a gente errar. A gente só tem que entender o erro. Eu só errei a dois. Faz parte, gente. Às vezes a gente não entende muito bem. Os exercícios são um pouco difíceis mesmo. Agora que vocês visualizaram juntos, viram as coresinhas aqui, ficou mais óbvio, mais claro. Deu pra entender? Sim. Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Não. Não perguntas, não problemas, não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Muito bom. Não, 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 não. Never teacher, never. Never, 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 never. Add my name. Muito bom. Então, ó, amores, é isso. Eu posso apagar ou alguém ainda está copiando? Pode apagar. Então, vamos tirar. Sua, eu tô copiando ainda. Eu volto. Tá, então essa aqui era usually, essa aqui era never, essa aqui era never. Essa aqui era always, essa aqui era sometimes, essa aqui era usual e pronto. Pode copiar. Não, não, não. Pode copiar. Pode copiar que eu tirei sem querer, mas tá tudo bem. Vem, amigo. Vem, eu vou terminar pra eu poder sair, tá? Depois de 10 segundos a Pro fala, pode copiar. Pode copiar. Uma corridinha aqui, mas deu certo. Ai, gente, a gente... Gente, a minha semana passada foi muito, muito... Nossa, a minha semana passada foi muito, muito complicada. Por isso que eu errei no negócio do dever, mandei umas mensagens aleatórias. Pra vocês não. Então, não foi isso, tá? Eu também tinha confundido a dois. Oi? Nossa, eu brincai do que hoje? Sorvete. A dois também eu tinha confundido. Ai, que você... Ah, number two daquele lá? Ô, Miss, sabe o que eu coloquei na dois? Eu coloquei... É... Owl. Ai, não sei. Always. Always. Porque vocês só viram a quantidade e não viram onde estava na coluna, né? Acontece, gente. É um erro plausível. Eu já posso tirar dessa página? Já. Tira até que foi fácil o dever. Sim, até que foi. Vamos pra próxima, então. Na number four, a gente tinha que olhar naquele lá e completar as frases. Então, vamos lá. Mesma tabelinha. Aqui a gente tem... One, two, three, four, five, six... Gente, eu passei uma pergunta. Sim. É duas. Ah, na quadra. A number four, era pasta ou era feijão? Os óleos. Nossa, sério, eu também não coloquei nada. Eu só coloquei... Parece pasta, mas... É feijão. Tá escrito pins no meu. É feijão. Ah, tá. Eu coloquei pasta. Olha, eu vou fazer aqui, gente, porque aqui é melhor pra vocês. Vamos lá. Então, o primeiro já tá feito, né? She always has toast for breakfast. Aqui, a gente vai fazer pasta. Ah, pasta é no number two. Ele não ia repetir, né? É, eu coloquei... É verdade. Tá, então a number two é pasta. A gente tem... One, two, three. Coloquei pizza. Não é pizza, amor. Gente, o nome pouco importa, né? Porque o que importa aqui pra esse exercício é se você vai usar never, sometimes, usually, always. Então, olha o que tanto faz. Então, eu vou aceitar tanto pasta quanto pizza nesse aqui. Porque poderia ser uma pizza inteira assada num prato. Então, vamos lá. Qual é a palavrinha que a gente vai usar? Se tem one, two, three. Eu coloquei usually. Usually. Very good. Então, she usually has pasta ou pizza for lunch. Eu coloquei pasta, amigas. Quem colocou pasta, deixa pasta. Quem colocou pizza, deixa pizza. Eu coloquei pizza. Eu coloquei pizza na pizza. Tô muito boazinha. Fala, Giovanni. O que que foi? Eu coloquei usually. Oi, qual que você colocou, Gi? Usually. Very good. She usually has. Não esqueçam do has, tá? Tem que ter o verbo. É, eu coloquei... Usually has pasta. Eu coloquei never. Eu errei. Igi, então arruma aí, porque isso aqui é usually, porque tem três. E se tem três na tabelinha, a gente ainda tá usando a mesma tabelinha ali de cima, tá? Ó, essa tabelinha aqui. Ô, Prô, que nem você fala, has é o nosso recheio do sorvete. É o recheio do cobertura de sorvete, recheio do pastel. É, ele é o sorvete junto com a casquinha. Ele é a batata frita do meu sorvetinho. Vamos lá. A gente tem number two, usually has pasta ou usually has pizza. E number three? Number three eu coloquei usually também. Usually. Tá, tem usually e tem always. Vamos olhar na tabela. Eu tenho one, two, three, four. O four tá em usually ou em always? Usually. Number three? É usually, meus amores. É usually. Na verdade, na verdade, na verdade, não é nenhum, nem o outro. Eu coloquei never. É never. Eu coloquei never. Quem pôs never acertou. Por que que é never? Quem pôs never conta o segredo aqui. Por quê? Eu. Obrigada. Eu coloquei never. Olha aqui. Olha aqui. Dinner. Não é lunch. Fomos enganados novamente. Eu acertei. Então aqui é never. Never has salad. É salad isso aqui, né? Eu acho que é. Never has salad runner. É salad. Olha, o quinto ano foi enganado em peso. Que feio. Nossa senhora, eu nem prestei atenção nisso. E aí eu quase fui pra dança da enganação aqui. Fala. Eu só sei que... Eu percebi que essa menina aí que tá comendo todas essas comidas aí... Só sei que ela é inglesa. Olha só o tanto de chá que ela toma. O tanto. É, chá. Ela é uma pessoa muito hidratada, gente. Faz bem. Ela deve estar com as vezes. Ô, Eduardo. Eu só tenho coisa especial. Eu não queria. Pessoal, sem conversa paralela, vamos continuar que a gente tem um monte de coisa pra fazer que a gente tá atrasado. Veja o que a gente combinou, lembra o que a gente combinou, Miss? É, ó. Combinadinho. Vamos acelerar o negócio. E a comida que ninguém sabia se era feijão ou se era macarrão. E tipo pote de sorvete que a gente não sabe o que tem dentro. Beleza. Então a gente tem aqui pins, né? No caso é feijão, realmente. E aí? Eu coloquei... Eu coloquei... Eu coloquei sometimes. Então, mas esse tem dinner. Realmente tem essa comida no dinner, Gui. Tá aqui, ó. Eu coloquei sometimes. Eu também. Então eu tô com medo de tomar choque, Gui. Opa, sem tomar choque, gente. Pelo amor de Deus. É sometimes, gente. Não era tomado. Então, she sometimes has beans for dinner. Eu acertei! Eu acertei! She sometimes has... Very good! She sometimes has beans for dinner. Todo mundo tá conseguindo feijão, acompanha. Eu coloquei sopa. Eu coloquei sopa. Sopa. Muito sopa. Ô, Sôra, eu tinha acertado. Só que daí eu apaguei. Mas você sopa aonde, Sôra? Eu pensei que era never. Gente, se quiser colocar supo... É que supo pra mim é aquele pote meio verde ali de cima, né? É. Supo pra mim esse tem aqui, ó. Pra mim também é. Esse da fora é feijão. É, então. E vamos pra próxima agora, que é a última. Five shit nananana for breakfast. Never. Ô, Sôra, eu gostei que eu coloquei. Sometimes. O que você colocou? Os dois. Eu coloquei sempre. Eu entendo quem achou que poderia colocar sometimes. Mas, ó, mesma coisa do outro. A gente... Sôra, eu gostei que eu coloquei. E no breakfast. Pro, eu acho que é never. É never. Sôra, eu coloquei. Eu coloquei never. She never has tea for breakfast. Pro, eu acertei. Isso mesmo. She never has tea, gente. E quem errou, não tem problema errar. Faz parte de aprender, gente. Só não é muito legal porque tem que ficar pagando. Mas faz parte. Então, ficou. She never has tea for breakfast. Ok? Isso. Como escreve... Tá na tela. Ô, Pronto. Na 5 era pra escrever o que a gente comia no café da manhã. Isso. Na 5 era pra gente fazer frases pessoais. Eu vou colocar algumas aqui de exemplo. Vocês podem me acompanhar aqui. Então, quem não fez o number five, faz agora. Sim, vamos pegar alguns exemplos dos colegas. As sentenças, aí eu achei que era alguma coisa do quadro também, sabe? Não, essa aqui é sobre você. Então, por exemplo... Eu não sei se tá certo, Sôra, mas... Nem fiz que eu não entendi. Eu que come no café da manhã, Sôra. Isso. Breakfast. Ó, sem traduzir. Quinto ano, sem traduzir. Vamos pensar. Na primeira refeição, né? Breakfast. A gente vai pegar alguma coisa que a gente come com alguma frequência. Eu vou colocar. I always have milk for breakfast. Porque é a verdade absoluta da minha vida. Como que é? Bom mesmo o inglês? Bread. Sôra, pode colocar never. Aí você colocou que... Eu posso pegar essa parte aqui que você colocou até o ave? Até o have e aí você troca o que você come sempre. Sim, Sôra. Sôra, pode colocar never? Pode. I never have milk for breakfast. É uma afirmação sobre você, por exemplo. Ô, Miss, como é... I never have tea for breakfast. Ô, Miss, como que escreve o... Já tá aqui, ó. Ah, tá. Desculpa. Tô. Ô, Miss, como se escreve Danone? Yogurt. Yogurt. A gente já viu. Sôra, pra me colocar never, eu tenho que colocar a mesma coisa do que ela... Então, eu acho isso, Sôra. O meu tá errado. Isso o que é isso daí? Juice. Sôra, eu coloco never. Quem tem que usar as palavras que a gente aprendeu nessa unidade pra não ficar pegando coisa muito de fora? Coffee. Coffee. Sôra, eu coloco a gente, né? Eu escrevi assim, ó. Só que tá errado. Vai, Maria Vitória. Vamos ver. I have coffee and bread for breakfast. Então, tem que ser I always have coffee and bread, tá? Não esquece do comecinho. Vamos fazer o number two, que é a de lunch. Então, breakfast a gente já organizou. Sôra, calma aí, Sôra. Posso falar, Sôra? Sôra, que eu vou ajeitar. Calma, quem chamou o quê pra quê? Eu. Fala, Lu. É mal, Lu. Eu. Pode falar, Luana, pode falar. Sôra, eu coloco never e mais alguma coisa? Never. Never, o verbo, have e a comida. Do mesmo jeito que a minha ficou. Ao invés do always é never e o resto das coisas. Mas não tem... Você falou pra gente usar as palavras que a gente já tava usando aqui na unidade, mas não tem nada aqui na unidade que eu como na aula do almoço. Aí você vai colocar never. Isso. Mas por que never? Porque se eu posso colocar uma coisa que eu como? Na verdade, é só pra gente garantir que a gente vai fazer uso do vocabulário. Só por isso. Porque essa página é pra isso. Pra treinar vocabulário que a gente aprendeu. Entendeu? O objetivo dela é isso. Ô, Miss, eu esqueci de... Você tá falando de lunch ou de breakfast, Rebeca? De lunch. Ué, salad? Não, não consigo. Aí, menina, tá precisando de comer uma salada, hein? Pelo amor de Deus, necessário na sua vida vegetais, por favor? Ô, sora. Sei lá, fish? Eu não como salada. Pasta? Su? Sura. Eita. Sura. Então, vamos pôr arroz? Eu vou passar arroz pra você. É o rice. Aqui é arroz ou a gente, rice. Pronto. É riso. Arroz você come, né, Rebeca? É riso, sora. É riso. O arroz você também não come. Eu tô me perguntando o que que a Rebeca come. Ô, sora. Arroz frango. Já volto, professora. Mas, gente, eu acho que, assim, gosto pra comida é um negócio meio doido. Cada um tem o seu e a gente não pode julgar. Isso é muito especial. Puxi. Agora, ao mesmo tempo, é muito complicado, né? Porque aí a gente tem que saber um vocabulário bem mais amplo do que a unidade oferece. Esse vocabulário de comida foi passado no terceiro ano pela sequência de livros do PS. Então, em tese, vocês já saberiam falar carne, vocês já saberiam falar alguns legumes. Então, tudo bem se vocês não souberem, porque vocês não viram. Eu passo pra vocês. Tem algum em específico que alguém gostaria? Ô, Miss, eu esqueci como escreve E. O meu do breakfast ficou assim. Como se escreve E? I always have coffee and bread for breakfast. Ah, obrigada. Ô, teacher, eu posso colocar, falar como que eu coloquei? Sim, por favor. Eu coloquei assim. I will always have rice and beans. Muito bom. A gente tá demorando um pouco de tempo demais pra fazer essa parte. Eu passei de dever justamente pra gente não demorar e a gente tá demorando. Então, assim, vou rever essa questão. Mas, de qualquer forma, ó, aqui eu tenho algumas comidas que o pessoal do terceiro viu. Eu vou mostrar pra vocês caso vocês queiram usar pro almoço, tá? E pra janta. Então, ó, beans, que vocês viram. Peraí, Heloísa, deixa eu terminar, mulher. Sausages. O que é isso, senhora? Sausages. Linguiça? Isso. Praticamente. Meat. Carrots. Cereals. Cereals. Toast. Peas. Potatoes. Fish. E rice. Então, todos esses são alguns, né, são os alimentos que a gente viu no terceiro, que eu vi com o terceiro ano recentemente. Então, se vocês quiserem usar algum desses, talvez potato, Rebeca. Você gosta de potato? Ou não também? Não tem problema não gostar. É que potato é potato, né? Eu não gosto de batata, gente. Ah, potato é bom, gente. Sei lá. Não, tem gente que não gosta de batata. Tem gente que não come batata. Na dúvida, você sempre pode colocar pizza. Por mais que você não coma, você pode colocar na sua frase. Eu vou colocar pizza, porque às vezes eu como no almoço. Eu coloquei... Posso falar o meu no segundo? Pode falar. I always have salad and rice and beans. Very good. Pessoal, a gente não precisa... A gente não precisa, não. A gente não pode julgar as pessoas pelo que elas comem ou deixam de comer. Cada um tem o gosto que veio com ela, né? Pro mundo com ele. Então, assim, tentem procurar alguma coisa. Se nada do que a gente aprendeu tem, pensa no que você costuma comer e manda pra mim no chat. Aí eu mando pra vocês aqui pelo chat, tá bom? O chat tá aberto pra falar comigo, então é só mandar mensagem só pra mim e aí eu respondo a tradução do que vocês precisam pra colocar na frase de vocês. Vamos finalizar fazendo de dinner pra gente poder fazer a aula de hoje, porque senão a gente vai ficar super enrolado. Vamos lá. Dinner, pode ser qualquer coisa nesse sentido. A gente pode colocar as comidas boas no dinner, né? Qual que eu coloquei? Claro. Eu coloquei, I usually have pizza for dinner. Very good. Vou colocar a mesma coisa. I usually have pizza for dinner. Eu coloquei a mesma coisa. Toda semana pizza de jeito. É, a gente pede com bastante frequência também. É, então. Então, eu coloquei pizza de leite. Ok? Então, esse aqui, quem não terminou, termina. Quem não encontrou... Eu também coloquei pizza. Oi, o que que é, Gui? Você acredita que eu também coloquei pizza? Acredito, cara. Pizza é um negócio muito bom. Eu também coloquei. Bom, gente. Então, vamos colocar aqui todas as nossas opções. Ó, então, terminem depois. Quem não terminou, porque isso era dever, a gente vai pra página do livro que a gente precisa fazer, tá? Ô, Misa, eu mandei uma coisa no chat pra você, tá? Perguntando. Como se escreve uma coisa. Ah, já achei. Ó, gente. Então, quem precisar de ajuda, avisa aqui. E aí, a gente vai conversando. Enfim, vamos pra página do livro de hoje. E a gente tá super atrasado. Nossa, eu queria escrever carne em inglês. As carnes em inglês são bem bizarras mesmo, meu irmão. Ó, meus amores. A gente viu esse, então. Hoje a gente tem que falar... Meat. Meat. É que tem os nomes das carnes, né? Tem o nome da carne de frango, da carne de vaca, da carne de porco. Cada um aquele nome. E o que você me passou foi o que? Nossa. Eu pensei que todos os carnes em inglês tinham o mesmo nome. Bem, meat. Meat é um nome genérico, geral. Aí a gente tem pork pra porco. Chicken pra galinha. Beef pra carne de vaca. E fish pra carne de peixe. E aí você também tem, tipo, lamb, que é carne de carneiro. E aí você vai tendo os outros tipos de bicho que a gente come aí, que é tudo uma coisa meio doida. Então, eu tenho que colocar o bicho. Não, mas já comeu de cobra, de lebe, de... Não, eu já comi também coelho, rã, javali, umas coisas meio doidas. Nossa. Vamos lá, gente. Ó, nós estamos... Deixa eu só passar uma localização pra vocês. A gente tem que fazer ainda a 62, a 63 eu vou mandar hoje pra vocês fazerem em casa. Falta a 64 e a 65 e a gente tem que terminar a unidade tudo até amanhã. Vocês entenderam o nível de atrasados que a gente tá? Ah, então tá bom. Vamos agora parar de interromper e vamos, por favor, dar continuidade na aula. Sim, pode falar, Heloísa, é do conteúdo? É. Por que que na questão 5 a gente fez na página 49 do outro livro, a gente, em vez de colocar res, a gente colocou res? Por quê? Porque a gente tá trabalhando com o verbo have em dois contextos diferentes. Isso a gente trabalha no quarto ano. Eu vou mandar pra vocês, tá anotado aqui, tem um post-it enorme aqui escrito, vídeo de quinto ano sobre esse assunto, né? No caso, o verbo do presente. Mas venham aqui na 61 que a gente fez semana passada. Podem ir lá no Pupilsbook na 61. Deixa eu fechar meu livro. Não, não fechar. Nunca fecha. A gente deixa os dois ou mais. Mas a gente já fez a 61 mesmo. Exato. Mas, ó, ela tá fazendo uma pergunta de uma coisa que tá na 61. Ah, tá. Então, ó, aqui na 61 tem esse remember. Nós falamos disso na semana passada. I always have, but he never has. Os verbos. Isso é muito importante, a gente pode fazer uma pausa pra falar disso. Os verbos no inglês, quando a gente tá falando de presente, né, de rotina, de uma coisa que eu sempre faço, nunca faço, às vezes faço, que é justamente o que a gente aprendeu semana passada, os verbos do inglês, eles vão seguir uma regrinha. É uma regra só e é uma regra muito fácil. Preste atenção aqui no quadrinho que eu vou contar uma história. Nós temos algumas pessoas quando a gente escreve frases, né? Tem I, you, he, she, it, we, you e they, certo? Essas são as pessoas do inglês. A gente já falou disso, a gente já usou elas em várias frases, né? I, you, he pra menino, she pra menina, it pra coisa, we, quando eu tô inclusa num grupo, né, we, you, mais pessoas e they, que são eles, né? Quando eu vou escrever verbos no inglês, o verbo não muda, a gente sabe disso, né? Não é que nem no português que fala, eu, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Não tem isso. Tem, é, sim. Não tem conjugação, né? A gente só bota o verbo ali do lado, pronto, acabou. Porém, nem tudo na vida é um mar de rosas, o he, she, it são chatos. Por que é chato, teacher? Porque eles são. Tem gente que é assim, gente, eu não tenho um porquê na vida. Sabe as pessoas que às vezes você fala, nossa, uma coisa chatinha, né? He, she, it, eles são assim. Então, eles exigem algumas coisas diferentes. Então, vamos falar do verbo have, que é o que a gente tava. Have, I have, I always have lunch, I always have vegetables. You também é have. He, she, it, lembra que eles são do grupinho dos, dos nhé, nhé, né? Então, com eles muda. Só com eles. Com os outros não, mas com eles muda. Então, pra aparecer do lado deles, tem que ficar diferente. Por que, teacher? Porque eles gostam, é, você tem que usar um chapéu diferente, um acessório diferente, eles gostam de coisas assim. Com o I, continua sendo have. Com o U, continua sendo have. E com o D, continua sendo have. E outros verbos são assim também. Vamos pegar um verbo mais fácil. Eat. Ele poderia ser assim, né? Eat pra todo mundo. Mas ele é? Não. Não. Por quê? Porque quando tá com o he, she, it, ele tem que ser, ele tem um acessório. Ele ganha um S no fim. Ele fica... Mas eles gostam de ser diferente, né? Isso. Então, ele ganha um S. Ele fica its. Tá? Teacher, então, por que que o have não fica have's? Porque have's é muito feio, né, gente? Ô, Brasil. Que coisa horrorosa. Falar have's é muito, muito, muito caipira, né? Então, pra falar melhor, pra falar mais leve, a gente mudou a palavra inteira. Por isso que é have's. Por que que fica have's? Have's. Não, has's é o have. É a mesma coisa. É como se ele estivesse de fantasia. Não, mas have's... Have's não existe. Have's não existe. Have's não dá. É feio demais. Então, eles não colocaram na língua. Tá? Então, tá vendo? Com he, she, it, a gente muda um pouquinho. Só no presente. Isso só acontece nesse tempo. Tá bom? Ok. Agora estamos atrasados para outra atividade. Acontece, mas isso é importante pra caramba. Então, gente, ó, have... Have é o verbo ter. O verbo, no caso, pra refeições é de fazer uma refeição. Quando eu uso o has, é a mesma coisa. Mesmo significado. Ele só tá com outra roupinha. Tá bom? Quando é alguma coisa importante, eu sempre... Tipo, a gente lembra, eu sempre tiro foto. Anota, gente. Tem que tirar foto, anotar, tirar print, fazer o que vocês quiserem. Vamos, então, agora para a página 62, que a gente vai fazer super rapidinho, porque é uma página em que a gente vai dar uma praticada no resto das coisas, tá? Então, vamos lá. Rapidez, a gente termina essa página. Amanhã, a gente vai fazer das 50 do Activity Book até onde a gente aguentar. Provavelmente, as duas últimas páginas vão por vídeo pra vocês, tá? Hoje eu já vou mandar o vídeo das de escrita. Vamos com o Wait, que é só a gente ouvir e repetir bem tranquilo. Pode apertar uma coisa? Sim. Eu só não tenho entendido esse negócio, você tá falando de páginas de escrita. Ah, a página... Essa página aqui, ó, é o Listening, né? E a página do livro de atividades é de texto. Essas eu vou mandar de dever, porque vocês produzem melhor elas sozinhos do que na sala com todo mundo, tá? Mas eu vou mandar ela hoje pra vocês, não foi mandado ainda. Ela vai hoje, mas vocês podem fazer até semana que vem. Vamos fazer, então, essa parte de Listen and Repeat, tá? Pupils Book, Unit 5, page 62, 8. Listen and Repeat. How often do you have salad for lunch? Every day. Usually. Sometimes. Never. Ok? Eu já fui falando aqui, já que eu tava no mundo. Deu pra ouvir? Deu pra entender? Sim. Sim, teacher. Muito bem. Então, a gente vai brincar um pouquinho disso, tá? A gente vai usar esse number nine e a gente vai fazer algumas perguntas pra nós respondermos rapidamente. Então, eu vou pedir pra um de vocês... Alguns só vão participar hoje, os outros participam hoje, né? Então, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão ler. How often do you have... Vocês vão escolher um dos alimentos e vão colocar. Por exemplo, how often do you... Ficou azul com ela, gente. Socorro. Sai! Por que que você tá azul? Ai, gente, eu não sei o que eu tô azul, não. Deixa azul. Pronto, saiu do azul. How often do you have fish for lunch? E aí, todo mundo vai responder junto. Beleza? Beleza. Tá, Rebeca, começa você fazendo a pergunta, amor. Lunch é almoço, né, Sora? Isso. Mas a pergunta é essa aqui, how often... Isso, vai. How often do you have... How often do you have... Aí você escolhe um alimento e fala ele em inglês. Yogurt. E agora você escolhe uma das refeições. For breakfast. E aí, pessoal, how often do you have yogurt for breakfast? Never. Never. Usually. Never. Never. E aí, todo mundo responde ao mesmo tempo mesmo, bagunção. E aí, Sora, eu não entendi essa pergunta. É pra fazer o... A pergunta que ela está falando é com que frequência você come isso. How often do you have? Sometimes. Ah, o... Never. Your yogurt é o... Tomo com frequência. Então seria always. Posso falar qual é a frequência que eu tomo? Lógico. Always. Always. Vocês também podem falar everyday, tá? Everyday. Everyday. Beatriz, faz uma das perguntas pra gente. Beatriz? Uhum. Beatriz? Beatriz tá aí? Beatriz, você tá aí, amiga? Acho que não. A Beatriz tá. Ela tá com a câmera ligada. Ela só não tá falando. Ela tá balançando. Acho que deve ter tido algum problema no som. Bianca, você tá aí? Você pode fazer a pergunta pra gente? Qualquer uma dessas imagens. How often do you have meat for lunch? Always. 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 Every day. Professora, você tá me ouvindo? Agora eu tô. A gente chamou, você não respondeu. A gente ficou até preocupada. Oi. Oi. Mís, eu não ouvi aqui? Deu uma teavada aqui? O que ela disse? Era how often do you have meat for lunch? Pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Amanhã, quando eu voltar pra nossa aula dupla, a gente começa com essa interação e a partir dali a gente avança. Hoje, eu vou mandar pra vocês um vídeo da página seguinte pra vocês fazerem em casa, tá bom? Lembrando que o prazo é até semana que vem. Tem bastante tempo pra vocês fazerem. Mas a gente vai precisar fazer esse em casa pra desafogar um pouquinho, porque tá com muito conteúdo. E aí, vocês estão tendo bastante dúvida, tá bom? Então, a gente vai aos pouquinhos. Minha aula de volta, eu vou pôr aqui. A boa aula, Miss? Opa, 3,50. Amanhã, a gente continua. Tem duas aulas. Vamos tentar fazer o máximo possível pra gente conseguir render bastante, tá bom? Combinado? Combinado. Thank you. Combinado. Já passei pra você o host ver. Amanhã a gente se vê. Quinto ano. Bye, bye. Tchau, Miss.